Bom pessoal, vou mostrar o loteamento aqui pra vocês, quem tá vendendo aqui ó, amalada. O loteamento olha de chá, tá vim? 20x40, 20x50, tem lote de todo tamanho, pessoal. Vou almoçar pra próxima feira amalada, na beira da pele 95, que vocês podem ver aí, ó. Eu vou seguir aqui pra almoçar pra vocês o loteamento. Aí eu vou deixar o contateiro, pessoal, na descrição do vídeo, viu? Vou deixar o contato mínimo na descrição do vídeo. Se tiver interessado, é só você ligar pra negociar. Vou fazer o vídeo aí mostrando pra vocês o loteamento, eu também tô de plano. Tem lote de vaso e tamanho, pessoal. Lote grande, pessoal. Lote 20x40, 20x50. 40x50. Só o tamanho que tem lote de vaso. Você tem pré-contato com ele, só quem tá é pra negociar o lote, né? A próxima é da Feira do Comarada. A Feira do Comarada é onde acontece o som fininho de manhãzinho aqui, ó. A Feira do Comarada e a torre que você já não tá lá na frente. Igual a treinamento aqui é bom. É uma hora de piscina até. Se quiser confia aí, a gente já pega a Feira do Comarada. Feito por perto do domingo, né? Feira de bode, veia. Vou mostrar pra vocês aí. A Feira do Comarada e a Feira do Comarada é a Feira do Comarada, de animais também. De frutas e verduras. Essa parte aqui, ó. É bem movimentada, como vocês podem ver. A Feira do Comarada e a Feira do Comarada é no domingo, hein? Milho, queijo. Você encontra de tudo. Tudo que você encontra aqui na Feira. Arno, verde, ó. E a entrada do terreno é aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a entrada do terreno. Essa parte aqui, ó. Vou seguir diretamente pro terreno, viu? Vou seguir lá pro terreno, pra vocês ver o terreno. Baixo, asa por perto, olha o lugar. E passa... Passa a onda de escolar, pessoal. A mil metros pra picha, pessoal. Mil metros pra você pegar aí a... O asfalto aí, a pé 95. Aí o agulha é recito, né? Mil metros. Lugar bem habitado. Vou mostrar as casas aí pra vocês aí. A gente tá dentro desse sítio, chão dos poucos. Amarata, perna bunda, viu? Aqui pertence a... Uma parte... Pertence a parcília. Vou seguir aí a lançar pra vocês aqui, ó. Tem arruíno pra cidade, pessoal. O Magu... E a cidade de Passiga. Pra Passiga dá 8 AM. O Magu deve dar uns 10 AM. Isso só vai rodar 1 AM na estrada de terra, né, pessoal? O resto já falta. Aí eu vou deixar o contato que eu tenho na questão dos vídeos aí. E a interessa é só o ferido. A via... Vou entrar... A via... A entrada e o atamento é a via. É uma piscina de tempo, pessoal. Esse sapago você vai consumir, ó. A piscina aí baixa. Perto do terreno. Vou mostrar aqui, ó. Você pode ver que você bateu de casa, bateu de morador. E lá vem habitado, hein? E a área de piscina é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês, tá? Aperta ao público, viu? E você safado pra você consumir aqui, ó. A piscina aí, ó. Nessa parte aqui, ó. Então você vai pagar o que você consumir. Nessa piscina aqui, ó. Aperta todos os dias. Todos os dias é aberto pro público. Eu vou seguir pra almoçar algo. O rote pra vocês ver, ó. E até a água... E até a base de área de chato aqui, ó. Como vocês podem ver aí, ó. E a mil metros só, pessoal. Pra pegar... O asfalto, né? O arco tudo é asfaltado, hein? E a espada é boa. Vocês podem ver. Bem conservada. E outra coisa, pessoal. E tem água anada. Por conta da prefeitura. E tem água anada no laqueamento aqui. Por conta da prefeitura, hein? E a água, assim, não vai parar nada. E já tem internet, já tem energia. Olha aí, pessoal. Pegado por essa área de chato, ó. Ele de água. Vou amostrar pra alcinha. E tem um postinho sal de perto também ali. Tem um olá de perto. É um olá de chato. Essa papeia é dada aqui, ó. E o terreno... Ficou no calceio desse terreno aqui, ó. Eu quero entrar. E posso vocês verem aqui, ó. Todo plano. E já tem água anada, pessoal, mãe. E já tem água anada já. Todo plano aqui, ó. Eu te aviso. Tem uma rua. Tem um voto aqui da frente. Tem um voto aqui, ó. A água já foi feita, né? Não sei se você pode ver aí. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo, hein? Olha aí, ó. Mostrando pra vocês. Esse é o loteamento que eu tô falando pra vocês. Quem tiver interessado. Todo plano, bem dizer. O energia é dentro. Água pra sair na beira da estrada. Bastante vizinho, bastante água de chá. Também tem também, ó. É um gabi povoado, né? Não é um lugar deserto, não. Nesse lado. E também tem vizinho, ó. Não sei se vocês podem ver. É um lugar bem povoado, pessoal. Bem povoado mesmo, aí, ó. Não é um lugar deserto que você vai chegar pra morar, não. E a região é boa de água, pessoal, hein? A região é boa de água. Vou terminar a mostrar pra vocês aqui, ó. O loteamento bom é ir a todo plano, pessoal. É a área de chá, né? Quando tiver interessado, eu vou deixar o número do dono aí, na descrição, aí. Deixar o número de proprietário, é só você ligar pra negociar com ele. E o preço é albinado, pessoal. Ele não deixou o preço, não. O preço você liga pra ele pra albinado. É a lote de chá, já viu? Lote de chá. Lembrando, a água é o nada que vai passar de frente. A água, e tem água, você não vai pagar nada pra água, não, viu? A água é por conta da prefeitura, aí, ó. Deixa eu bater isso aqui, ó. A água é o nada que passa, aí, ó. É o nada que passa, aí, ó. É o nada que passa, aí, ó. Vou mostrar pra vocês um pouco melhor aqui. Aí. Aí é um área de chá. Isso aí, ó. Sai parte de loteamento, viu? O loteamento é um área de chá. Vários tamanhos diferentes. Se tiver interessado em comprar, né? Você vai ligar pra ele. E vai tentar negociar. Muito bom. Alisada Amarada. Partilha Pernambuco. Lugar sossegado pra você... Viver, né? Construir, pra morar, né? Então, tem vindo um lote, um 22, pessoal. Então, aí, tá interessado aí pra ele, pra negociar, né? O preço aí é um binário com eles, né? E já tem água andada na rua, já. É isso aí, pessoal. Vou encerrar e agradecer a todos vocês aí. Até a próxima, aí, se Deus quiser. Valeu, pessoal.